6 horas e 46 minutos, eu quero saber se você já mandou a sua foto pra mim? Bota o WhatsApp rapidinho aí na tela, GZL, pras pessoas mandarem foto que eu vou mostrar no final do bloco 993276649, 993276649 é o nosso telefone aí pra você mandar sua foto do seu café da manhã manda sua foto comigo pra mostrar que você tá ligadinho no 6 horas notícias e olha gente, agora eu falo de uma história que me comoveu, viu? é a história do Gabriel, o Gabriel há 15 anos ele vive com a ajuda de aparelhos os pais do menino se esforçam pra conseguir tudo que ele precisa durante o tratamento só que agora o Gabriel precisa de uma máscara pra que ele possa respirar e isso tem um custo muito alto, por isso a família precisa muito de ajuda a gente vai conhecer a história desse menino agora na reportagem da Patrícia de Paula e do Luiz Carlos Úrsula é mãe do Gabriel, há 15 anos ele depende de cuidados, remédios, soros, oxigênio e alimentação por essa sonda provisória, há um ano ele aguarda o bóton que previne uma possível infecção e ela vai começar a relatar como foi essa gravidez e o que aconteceu durante todo o processo até que ela conseguisse entrar na maternidade pra ter o Gabriel conta essa história pra gente, você já estava com 9 meses, começou a sentir as dores e o que foi que você fez Úrsula? eu comecei a sentir as dores, fui até a maternidade, né? João, umas 5 e meia da manhã, chegando lá, o médico disse que não tinha vaga, estava cheio e que não estava na hora ainda, que ele me deu toque e mandou voltar pra casa nisso eu voltei umas 3 vezes ainda, minha bolsa estourou quando a bolsa estourou ele me encaminhou pra outra maternidade segundo ela, o atendimento foi na maternidade, no bairro Planalto e nesse parto foi complicado, porque ela puxou ele de mim ela puxou aquele parto fóssil, quebrou as duas clavículas dele dilatou as duas clavículas dele, nasceu bem roxinho e não tinha um pediato de plantão alguns dos diagnósticos do Gabriel são paralisia cerebral, epilepsia e glaucoma o custo mensal com ele é de 1.100 reais o marido dela ganha pouco mais de um salário mínimo para sustentar 5 pessoas ela faz feijoadas e conta com a ajuda de amigos com isso já conseguiu esse carrinho e o cilindro pequeno para ele sair um pouco da cama só que agora ele está ficando sem força para puxar o oxigênio por isso precisa de uma máscara existente no mercado que tenha essa função eu não posso esperar minha filha morrer eu tenho que lutar, eu tenho que pedir por isso que eu estou aqui pedindo de vocês não é fácil, é difícil ver seu filho tem dia que ele fica roxo ele fica sem respirar eu fico com mãos atadas eu não posso ficar esperando o Estado me ajudar não posso eu tenho que correr atrás qualquer pessoa pode ajudar por meio do link da vaquinha Salve o Biel ou da feijoada que vai acontecer no CSU do Alvorada 2 neste domingo dia 4 esse super herói precisa viver vamos ajudar o Biel gente pode contar com a ajuda do governo do Estado sim porque o governo do Estado tem que prestar apoio a esse menino a todas as pessoas doentes que precisam aí dessas ajudas especiais a gente faz um apelo aí ao governador Wilson Lima que a gente sabe que é sensível também a essas causas governador vamos ajudar esse menino vamos ajudar aí a essas pessoas que precisam de um tratamento específico a gente vê o quanto essa família gasta com essa criança a gente sabe que os gastos são altos o pai ganha um pouco mais de um salário mínimo aí como a Patrícia falou na reportagem a gente coloca aí o número para doações 992885871 eu vou repetir o telefone para quem quiser fazer doações entrar em contato com os pais do Biel vamos fazer uma corrente de solidária para ajudar esse menino 992885871 992885871 e tem também como a Patrícia mostrou uma vaquinha virtual para arrecadar recursos para comprar esse aparelho para o Biel para que essa criança possa respirar como é que as pessoas fazem produção para entrar nessa vaquinha? como é que entra aí na vaquinha? salve o Biel você vai lá na internet é isso? e coloca lá no Google salve o Biel é isso? e aí quando você digita vai entrar na página da vaquinha que você está vendo aí para você contribuir ele precisa de quanto? 4.480 4.480 já foi arrecadado aí 1.305 reais ainda falta aí um pouco mais de 3.000 reais cerca de 3.200 reais aí em média e eu tenho muita certeza viu gente que a gente se todo mundo se unir quem puder aí de fato o tanto que você puder contribuir vai fazer muita diferença na vida da criança dessa criança na vida dessa família e eu peço apelo mais uma vez ao nosso governador também que possa ao governo do estado que possa aí destinar recursos a essa criança para que o Biel possa voltar a respirar normalmente para que o Biel possa ter uma vida um pouco mais confortável pelo menos ele merece todo ser humano merece está aí está dada a dica viu a gente vai ajudar com certeza olha aqui em Manaus a gente muda de assunto aqui porque está quente hein meu povo o calorão castiga principalmente nesse período do verão amazônico e para piorar a situação uma pesquisa feita pelo IBGE aponta a nossa capital como uma das cidades menos arborizadas do país não é à toa que a sensação térmica aqui é bem maior que a temperatura média registrada pelos termômetros veja na reportagem com esse calorão do verão amazônico uma sombra cai bem e as árvores dão uma mãozinha Raimundo que vez ou outra trabalha em externa com a bicicleta concorda que Manaus é pouco arborizada e onde encontra uma sombra aproveita no dia a dia você não encontra muita árvore por aí espalhado ou centro alguma coisa assim difícil uma pesquisa do IBGE de 2010 apontou que Manaus é uma das capitais menos arborizadas do país mas o secretário municipal de meio ambiente discorda segundo ele essa pesquisa é feita a cada 10 anos e de lá pra cá a arborização na cidade mais que dobrou desde 2016 foram plantadas 33 mil árvores em áreas urbanas da capital através do plantio de mudas adultas que está sendo feito a gente consegue diminuir esse status e aumentar o nosso índice de arborização as árvores são plantadas com base neste tamanho elas têm em média 1,60m a 1,80m de altura e levam cerca de 4 anos para ficarem grandes além desse trabalho a secretaria distribuiu à população só este ano mais de 42 mil mudas de plantas entre ornamentais frutíferas e medicinais tem gente que admira a quantidade de árvores na capital é o caso do Maxwell que está em Manaus há seis meses bonito de se ver a preservação as pessoas gostam eu vejo que muita gente desfruta dos momentos que tem para ficar um pouco embaixo das árvores então é bem bacana bem legal foi inaugurado ontem na zona sul aqui da capital mais um parque voltado à família o lugar foi batizado como Parque dos Amigos Dois Amigos Oscarino e Pé Teleco ícones aqui na nossa cidade em homenagem ao artista amazonense parque Dois Amigos dois dois que são o Oscarino e o Pé Teleco é isso produção? em homenagem ao artista amazonense que marcou muito a época com o boneco vamos ver na reportagem a extensão do parque ultrapassa os 12 mil metros quadrados fica entre os bairros de Cachoeirinha e Praça 14 de Janeiro na zona sul de Manaus a revitalização do espaço cumpre mais uma etapa do programa social e ambiental dos Igarapés de Manaus o Prozamin e como o lugar foi destinado principalmente ao lazer das crianças recebeu o nome de Parque dos Amigos Oscarino e Pé Teleco e quando nós fazemos essa homenagem nós garantimos uma lembrança da contribuição que o Oscarino deu para a nossa cultura e também do que ele representou para a própria família porque no momento em que ele começa aos 20 anos de idade manipular ali o Pé Teleco é um dos caminhos que ele encontra para superar as dificuldades uma vez que era morador de uma área também periférica e ele consegue superar essas dificuldades Seu Pedro é morador da área há 40 anos ele aprovou as mudanças implementadas no espaço gostei 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 porque isso aqui era uma sal que ninguém podia andar né aí foi feito isso melhorou muito para a gente aqui muito bem agora dá para andar até de cadeira dá dá e quando eu te botar a perna que eu vou andar mesmo o lugar agora nem de longe lembra o que já foi um dia aqui antes era o Igarapé e acumulava todo tipo de lixo e doença agora os moradores comemoram porque podem se reunir com a família e aquela memória do Igarapé com o lixo ficou só no passado dos moradores da cachoeirinha enxorrava alagava transbordava e alagava os quintais né então agora nós temos uma uma melhoria na praça porque é uma qualidade de vida que nós vamos ter né é um lazer para as crianças e nós vamos nós estamos organizando para que cuidemos de uma forma que isso seja preservado além de brinquedos e equipamentos de ginástica ao ar livre a praça também conta com uma mini quadra de esportes e jardins mais de 12 milhões e 800 mil reais foram gastos na obra mas somente 20% desse valor foi pago pelo estado 80% foi custeado pelo banco interamericano de desenvolvimento através de uma parceria com o governo agora eu falo de futebol porque amanhã o nacional enfrenta o Maitá do Acre na partida de volta pela Copa Verde o time amazonense precisa vencer para seguir na competição e aí é claro a gente convoca o torcedor do Amazonas para fazer bonito nas arquibancadas da arena união é o que não falta para essa equipe e nem resistência mesmo com forte calor os jogadores foram a campo acertar os últimos detalhes apesar do jogo em casa não vai ter moleza não é Bernardo? vai ser um jogo difícil a equipe deles é uma equipe boa é uma equipe qualificada tanto é que mostrou que ficou a menos conseguiu um empate mas a equipe está focada a equipe está trabalhando bastante para sexta-feira chegar e conseguir o resultado com empate de 1 a 1 no jogo de ida contra o Maitá lá no Acre o nacional precisa agora de uma vitória simples para se classificar para a próxima fase e pegar aí o Paysandu que é atual campeão da Copa Verde o jogo acontece às 8 horas da noite na próxima sexta-feira na Arena da Amazônia Paulinho foi quem fez o gol que garantiu o empate no jogo de ida ele acredita na parceria do grupo e confia na vitória a gente pretende colocar em prática aquilo que a gente acha que faltou no último jogo um pouco mais de concentração um pouco mais de foco emocional então agregando todos esses fatores dito agora acredito que a gente vai conseguir o nosso resultado esperado e por todos nós esperado o ingresso antecipado custa 15 reais no dia do jogo vai ser 30 a partir das 4 da tarde vão ser dois pontos de vendas na sede do clube no Adrianópolis e no estúdio de beleza Márcia Xavier no Aleixo e teve jogo do Manaus ontem na Arena da Amazônia pela Copa Verde quem traz o resultado ao vivo é a Bárbara Mitoso é isso mesmo Mariana olha só Manaus FC está no seu melhor momento ontem teve essa vitória de 2 a 1 contra o Sobradinho do Distrito Federal mas infelizmente não continuou na Copa Verde nós fomos eliminados mas agora a atenção total é para a semifinal do campeonato brasileiro da Série D que o Manaus vai enfrentar novamente o Jacuipense da Bahia o primeiro jogo de ida foi empate 1 a 1 e agora o jogo de volta que vai acontecer aqui na Arena da Amazônia neste sábado a partir das 5 horas da tarde a gente espera que o Manaus possa vencer novamente garantir essa vaga na final é com essa informação que eu me despeço dos 6 horas notícias de hoje mas amanhã a gente volta com mais notícia volto com você Mariana muito mais notícia eu já encerro com as fotos dos meus telespectadores que estiveram comigo bota as fotos para mim aí para passar tem muita gente não dá para falar nome e bairro mas agradeço a sua companhia um ótimo dia para você e eu te vejo amanhã ao vivo às 6 da manhã até lá e eu te vejo